Esse é um belíssimo exemplar do IP branco. Esse IP branco é muito interessante. Em um dia você passa aqui e ele só tem uns brotinhos, pequenininhos. Já no dia seguinte você vai passar e ele está assim, repleto de sementes. A coisa mais linda, obra de Deus meu. Olha isso, repleto de sementes. E logo ele fica coberto por flores brancas, alvas. É muito visitado por abelhas. Ele é muito visitado por abelhas. E pássaros, alguns pássaros visitam ele. Eu acho que isso aqui dispensa apresentações. A beleza dela por si só já dispensa apresentações, correto? Olha isso. Olha que show de bola. Olha que menina mais maravilhosa. É essa bela árvore de IP branco. É show de bola. Ela é maravilhosa. Não dá para captar a florzinha dela aqui direito com a câmera do celular para vocês virem. Não vou reclamar do meu celularzinho não, que ele tem meu auxiliado muito. Mas vocês viram que uma abelha enorme entrou dentro dessa flor? Olha que coisa show de bola. Vamos esperar para ver se ela vai sair. Está lá dentro, a abelha. Vamos aguardar. Olha ela lá, ó. A ave saiu de uma, entrou em outra flor. Para vocês verem como que o IP é visitado por abelhas. Vamos aguardar ela sair dessa flor também. Olha, ela vem saindo, saindo, saindo. Olha isso aí, eu vou partir visitar outra flor. Isso é muito lindo. É obra de Deus mesmo. Olha isso. Olha o chão, no chão como é que fica, ó. É uma pena que tem gente, ó. As pessoas têm descaso, ó, com a natureza, ó. Olha o que que deixam aqui, ó. Na árvore, como se a árvore gostasse dessa porquice toda. A árvore não gosta. Eu vou tirar e vou pôr num saquinho e levar para pôr na lixeira em casa. Ah, mas é a coisa linda, né? Pena que ela está roçando ali, ó. Na rede de alta tensão. Descarga elétrica, meu filho, para chegar daqui para ali, hein. Eu acho. Aqui no chão, ó, como elas estão. Coisa mais linda. Vamos pegar uma aqui fresquinha para a gente observar. Não repara a unha da Tia Yuma, que a Tia Yuma vive igual o tatu com a mão no chão. Com a unha cravada no chão, mexendo das plantinhas, né? Cuidando da... Olha a beleza do IP branco. Você tem um IP branco aí na Tua casa? Gostaria de ter IP branco na Tua casa? Eu tenho um pé lindo, maravilhoso, na frente da minha casa. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.